Acionando agora o Divino Rufino no Balanço Geral, a polícia apreendeu o líder de uma associação criminosa especializada em furto de cargas. Aí tá aparecendo a foto dele e a polícia tá divulgando a imagem justamente com a intenção de que possam aparecer mais vítimas e mais histórias também. Divino, conta pra gente como é que foi essa operação. Luares, Delegacia de Repressão a Crimes Rurais trabalhando a todo vapor, mais uma quadrilha desbaratada aqui em Goiás. Bandidos, ou Luares, que atuavam ali na divisa de Goiás e Minas Gerais, nos municípios ali da região. Eles se passavam por motoristas pra transportar cargas, falsificavam documentos, fingiam ser motoristas ali de transporte de cargas. E aí as pessoas contratavam eles então pra levar cargas de grãos, no meio do caminho eles desviavam essa carga. E ainda chegavam ao ponto de fazer boletim de ocorrência falso pra mandar pras vítimas. Vamos conversar com o delegado Tales Feitosa, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa operação, Operação Clausura. Como é que começaram as investigações, hein, delegado? Boa tarde. Boa tarde. As investigações se iniciaram a partir de uma ocorrência de um furto, né, de um desvio de carga, em novembro de 2023 na cidade de Itubiara, né. A vítima, ela alegou, informou que foi a carga que os motoristas que ela havia contratado pra fazer o transporte das cargas, informaram que esses produtos haviam sido desviados, né, e que eles foram vítimas de um roubo, né, esses motoristas. Eles foram contratados pela vítima através de um aplicativo de frete, né, de transportes, né. Esses criminosos enviam documentos falsos de identidade, de laranjas e também de veículos, né. E a partir disso eles conquistam a confiança da vítima, vão até o local onde essas cargas estão, fazem o transbordo pro veículo deles mesmos, né, dos criminosos. E em um determinado momento eles fazem esse desvio, tá. Normalmente essa quadrilha, ela atuava, né, nos municípios de divisa entre o estado de Goiás e de Minas Gerais, tá. O líder foi preso ontem, dessa associação criminosa, que é o Max Aniel deste Balbino, na cidade de Uberaba. Ele, só ele conta com mais de 72 passagens criminais por crimes patrimoniais, entre outros crimes. O co-líder, que é o braço direito dele, tá foragido, mas a polícia tá atrás, já tem mandado já de prisão pra ele. Exatamente. O co-líder, que é o Max Donizete, eles eram o cabeça, né, dessa associação criminosa. Eles que montavam essa engenharia social pra ludibriar as vítimas e orientava os motoristas, que também são membros dessa associação criminosa, a como eles deveriam fazer para efetuar o desvio dessas cargas. Delegado, chama a atenção que essa quadrilha tinha o caminhão próprio, eles tinham uma carreta pra praticar esse crime. Eles chegavam na propriedade, carregavam a carreta com os grãos e no meio do caminho faziam o desvio. Eles não chegavam a comunicar o crime, de fato, pra polícia. Eles forjavam o boletim de ocorrência, é isso? Exatamente. Eles tinham um veículo próprio, tá, eles tinham um caminhão que realizava essa, no qual era feito o acondicionamento dessas cargas que possivelmente seriam desviadas. E após o desvio, o desvio dessas cargas, eles forjavam um boletim de ocorrência pra justificar o sumiço delas perante as vítimas. Qual que era o destino dessas cargas depois que elas eram desviadas? Diversos destinos, né? Eles atuam numa rede que trabalha com essa comercialização dessas mercadorias furtadas. Pra finalizar rapidamente, delegado, já são seis pessoas indiciadas, né? Quais crimes? Sim, por associação criminosa, né? Por furto qualificado, falsidade ideológica, entre outras fraudes documentais. Delegado Tales Feitosa, da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio. Oloares. É, só tem o ladrão de carga porque tem aquelas empresas que compram cargas roubadas, né? Aí é uma concorrência desleal porque o camarada compra a carga roubada, vai vender mais barato porque custou mais barato pra ele. E aí a concorrência desleal e é muito complicado isso. Obrigado, Divino. Parabéns aí à polícia.